Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche. Nós já gravamos alguns vídeos sobre esse filósofo. Eu vou deixar na descrição o link desses vídeos para que a gente não fique aqui repetindo as mesmas coisas. Hoje nós vamos trazer aqui algumas questões que sempre aparecem quando a gente está falando sobre Friedrich Nietzsche. Esse filósofo traz algumas ideias centrais. As três ideias de Friedrich Nietzsche, que são fundamentais, são o conceito de vontade de poder, a crítica à moral tradicional e a ideia de super-homem. O conceito de vontade de poder, a gente já viu aí no vídeo, é um conceito segundo o qual ele sugere que a força motriz por trás das ações humanas é a busca pelo poder, ele é chamado de vontade de potência também. Não é necessariamente uma força política, mas sim uma expressão de vitalidade e afirmação da vida. Já a crítica à moral tradicional é uma crítica aos sistemas de moralidade predominantes em sua época, especialmente o cristianismo. Nietzsche promove a ideia de uma moralidade para além do bem e do mal, aquilo que a gente já falou sobre a transvaloração dos valores. E uma terceira ideia central seria a ideia do super-homem. Esse conceito se refere a um tipo de indivíduo que é capaz de transceder as limitações da moralidade tradicional e criar seus próprios valores, vivendo de acordo com sua própria vontade e criatividade. E a frase mais famosa de Nietzsche, qual que foi? E todo mundo conhece, uma das frases mais conhecidas de Nietzsche é Deus está morto. Lógico que ele coloca isso na boca de um personagem. Essa afirmação é frequentemente interpretada como uma crítica à religião e à percepção de que a crença em Deus como fonte de valores morais e significado na vida estava em declínio na época em que Nietzsche viveu. A frase Deus está morto foi mencionada em sua obra Assim Falou Zaratustra, publicada pela primeira vez em 1883. Na obra, o personagem Zaratustra proclama a morte de Deus como uma metáfora para a crise na crença religiosa e na moralidade tradicional que estava ocorrendo na sociedade. Então, quando ele fala Deus está morto, Nietzsche não estava proclamando a morte de Deus, mas a morte de uma moralidade de ressentimento. O que é Deus para Nietzsche? Nietzsche via Deus como uma projeção da humanidade, uma criação da mente humana que servia como uma ferramenta para impor valores morais e fornecer um sentido à vida. Ele argumentava que a crença em Deus era uma forma de fugir da responsabilidade de criar valores e significados por si mesmo. Mas o que Nietzsche fala de Jesus especificamente? Ele tinha versões bastante críticas sobre a figura de Jesus e o cristianismo em geral. Ele via Jesus como um líder religioso que foi mal compreendido e cujos ensinamentos foram distorcidos para atender a agenda das instituições religiosas. Nietzsche argumentava que o cristianismo promovia uma moral de fraqueza e submissão que reprimia a verdadeira força vital. Veja bem, ninguém questiona sobre isso, que o cristianismo foi muitas vezes usado dessa maneira. Por exemplo, na Inquisição, quando ele perseguia as pessoas que estavam ligadas à ciência, que desfeziam novas descobertas ou simplesmente se opunham à igreja católica naquela época. O cristianismo muitas vezes também é utilizado como uma forma de manipular. Então, se a gente for olhar bem, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, seria aquele cristianismo de Jesus, aquele cristianismo que prega o amor. E o que é o amor para Nietzsche? Nietzsche abordou o amor de várias maneiras em sua obra. Ele criticou a idealização romântica do amor como uma fraqueza, sugerindo que muitas vezes era uma forma de fugir da realidade e da responsabilidade. Entanto, Nietzsche também reconheceu a importância do amor como uma expressão de vitalidade e afinidade entre os indivíduos, desde que não fosse baseado na dependência ou na negação da individualidade. Em certo sentido, Jesus que pregava o amor estava pregando exatamente essa ideia de amor. Não é isso? Outra coisa também é que a gente costuma dizer que Nietzsche era niilista. O que é niilismo? Niilismo é a crença na falta de sentido ou na ausência de valores, especialmente valores morais. O exemplo de niilismo pode ser encontrado na visão de um indivíduo que acredita que a vida é intrinsecamente sem propósito, que não há significado absoluto para a existência humana. Mas Nietzsche não era niilista no sentido convencional do termo. Ele abordou esse tema, as ideias podem parecer semelhantes ao niilismo em suas obras, mas a sua filosofia era mais complexa do que simplesmente negar ou rejeitar todos os valores e significados. Na verdade, embora Nietzsche tenha questionado e criticado profundamente muitas das crenças e valores tradicionais da sua época, ele propôs uma visão muito mais afirmativa da existência do que negativa. Ele argumentou que, em vez de negar completamente os valores e os significados tradicionais, os indivíduos deveriam reconhecer a morte de Deus, naquele sentido que eu acabei de falar, e a crise da moralidade como uma oportunidade para criar os próprios valores. Em sua busca por uma transvaloração de todos os valores, Nietzsche vai enfatizar a importância de viver uma vida autêntica, afirmativa e criativa, em vez de se render ao niilismo ou à resignação passiva. Então, assim, a gente pode perceber que Nietzsche não é niilista, apesar de ter explorado esse tema. E, para finalizar, o que é a felicidade para Nietzsche? Nietzsche vai apresentar uma perspectiva única sobre a vida e a felicidade. Nietzsche enfatizava a importância da afirmação da vida em todas as suas complexidades. Para ele, a verdadeira realização estava em abraçar tantos aspectos positivos quanto os negativos da existência, encontrando significado e valor em cada experiência. Dentro desse contexto, ele valorizava a autenticidade e a autossuperação como fundamentais para a vida plena. Desafiava a ideia de conformismo com as normas sociais e os valores impostos, incentivando os indivíduos a se tornarem quem realmente são, em vez de ficar seguindo ali padrões pré-definidos, como o rebanho, né? Mas é importante a gente ressaltar que ele não via a felicidade como um objetivo final a ser alcançado, mas sim como uma consequência da vivência autêntica e da afirmação da vida, mesmo em meio aos desafios e dificuldades. Então, aí são alguns conceitos que eu queria trazer nesse vídeo, que apareceram em diversos outros vídeos, só para poder a gente revisar a temática sobre ele nessa série de História da Filosofia do Zero. Obrigado. 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 Obrigado.